Fala galerinha boa, tudo certo? Espero que não, tá bom? Porque já é clássico aqui do canal, se você entrar no vídeo você tem que tá mal, mano, que aí tu sai dele bem, ou não, né, ou tu piora também. Mas bom, hoje a gente vai fazer um vídeo explicando como pegar as 10 salas, né, mano? Porque cês tão ligado que teve um evento aí, e aí a Garena falou que é 10 salas, se batesse um milhão de views simultâneas e mais um emote, enfim, vocês devem tá ligado, porque eu sei que cês são viciados em Free Fire, então eu vou ensinar pra vocês aqui, pra quem não conseguiu pegar as salas, como pegar, tá bom? Então vamos nessa, tá? Eu não sei se isso vai durar pra sempre, eu sei, eu tô fazendo aqui no dia... meu Deus, que dia é hoje? 30 de novembro, não sei se vai tá funcionando amanhã, depois de amanhã, não sei se essas salas vão continuar na conta, mas hoje, dia 30 de novembro, está funcionando, tá bom? Então não vem reclamar nos comentários que não está mais funcionando depois, hoje, dia 30 de novembro, está funcionando, mas vamos nessa. Bom, a primeira coisa que tu vai fazer é entrar na sua conta, normalzinha, tá? Sua conta padrão, entrar pelo Facebook, pelo Google, pela sua conta padrão. Você vai entrar nas configurações e vai entrar ali na primeira opção general, né, que é geral, no caso, e você vai mudar o idioma pra espanhol, tá? Isso é muito importante, porque vocês vão saber no futuro. Depois que você clicar ali e passar sua conta pra espanhol, você vai clicar em sair da sua conta, que no caso, como tá em espanhol, vai tá em Cesar Session, sim, meu espanhol é muito bom, e você vai sair da sua conta. Aí vai pra tela inicial, né, o clássico, você vai sair do jogo e fechar. Beleza, agora é uma parte importante, né, mano? Você tem que ter uma conta no Google sobrando pra você criar a próxima conta. Você não tem uma conta do Google, só tem a sua conta padrão, você vai fazer os próximos procedimentos. Se você já tem uma conta sobrando aí pra poder fazer a outra conta, você usa essa mesma. Eu não tinha, então vamos nessa. Você vai entrar nas configurações e vai clicar em Contas. Aí, ó, tá vendo aí? Contas. E depois disso, você vai adicionar conta. Aí você clica ali no Google, obviamente, né? E aí você clica em Criar Conta, afinal você ainda não tem a conta, você vai criar agora. Depois disso, é uma conta padrão. Você vai botar o nome e sobrenome, vai escolher o seu e-mail, que no caso você pode ou criar um ou escolher um desses daí. Depois que você criar, você bota a sua senha. E beleza, essa parte aqui você pula, por causa que, né, preguiça. Enfim, você criou a sua conta. Agora, o que a gente vai fazer? Você vai entrar no Free Fire de novo e vai clicar ali embaixo do Facebook e do lado do convidado em Mais. Depois disso, você clica em Entrar com o Google. E aí você escolhe a conta que você acabou de criar, que no caso da minha é louco, é pouco, né, mano? Então, aqui eu entro nela e quando você clicar pra entrar, você vai se deparar com esse disclaimer na tela, né, perguntando em qual região que você tá. Vai tá marcado por padrão Brasil. Você vai clicar na terceira opção, Sudamérica. Beleza, vai entrar na partida, você vai fazer aquele procedimento de que acabou de criar uma conta. Você pode quitar da partida, né, se você quiser, pra não... Porque você já sabe jogar, né, eu acho, pelo menos. E aí você vai escolher seu nome. Pode ser qualquer nome, escolha o seu nomezinho bonitinho. Beleza, pronto. Você clica ali no canto superior direito e vai tá lá na caixa de entrada o que você quer, né, mano? Que é as 10 salas e o emote. Lembrando que eu não sei, repetindo, né, eu não sei até quando isso vai durar. Então aproveitem aí enquanto tá rolando, tá bom? Porque é bem raro você conseguir bastante sala desse jeito. Mas bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não gostou? Já sabe, né? Se você não sabe, é porque você não tá inscrito no canal. Então se inscreve aqui embaixo, clica nos vídeos que vão aparecer aí no final desse vídeo daqui, no caso, né? Então é isso. Valeu, falou e... Fui!